Fala galera, beleza? Começando mais um Overnews aqui, nosso quadro de notícias do Overcast, tudo bem com vocês? Galera, eu vou trazer duas notícias hoje, bem rapidinhas, que eu considero aí sim relevante, porque eu fiz uma reclamação aqui da outra vez, falando que pô, as bandas antigas estão relançando clipe, relançando músicas, né? E aí vem o Accept e lança um disco novo. Eles lançaram, revelaram a capa, na verdade eles não lançaram ainda, né? Eles revelaram a capa do disco, chama Too Mean To Die e lançaram um teaser também. Eu vou colocar no Overcast Online lá, beleza? É bem legal a capa, inclusive, cara. É uma cobra de metal, assim, bem bacana. E aí tem o teaser lá, que é um videozinho que eu vou colocar, beleza? Ali no Overcast Online, tá bom? Bom, enfim, aí, né? Tem uma galera que é das antigas aí, que gosta bastante de Accept. É dia 15 de janeiro que vai ser lançado o álbum, beleza? Vocês sabem que eu não gosto muito de polêmica, né? E não costumam passar notícias polêmicas à frente, mas essa eu vou falar porque é uma boa notícia, né? Então, a gente, como a gente já falou também do Slipknot, do Cody Taylor aqui, acho que vale a pena a gente falar disso. O Chris Fein, que é o ex-percussonista do Slipknot, ele tinha processado a banda, lá atrás, né? Acho que em 2019. Em março de 2019. Na verdade, ele foi demitido nessa época porque teve as razões lá da demissão e ele alegou que não devia ter, que ele não tinha sido remunerado de forma devida e tudo mais, aí ele levou para a justiça o caso e tudo mais, né? Mas dia 29 agora que passou, ele retirou voluntariamente a acusação lá, então, parou com essa bagunça toda aí. Então, esse tipo de notícia agora já dá, né? Acabou a confusão, todo mundo voltou numa boa, não sei se recebeu, se não recebeu, mas, cara, a coisa não precisa ser dessa maneira, né? Acho que adulto, gente grande deveria conversar em vez de ficar brigando por coisas que, no final das contas, só trazem estresse e, no mínimo, notícias sobre a banda ou sobre o artista por causa desse tipo de coisa, né? Quanta gente já não ganhou dinheiro por conta de plágio, por conta de direitos autorais, né? Você vê aí a briga do, briga, entre aspas, né? Do Edu e do Rafael do Angra, né? Ou Edu Falasquez Angra, Rafael atual Angra. Por conta de direitos autorais, eles estão ganhando dinheiro com quantidade de views nos vídeos deles no YouTube e, no final das contas, provavelmente não vai dar em nada isso aí, né? Então, assim, é o tipo de coisa que eu não acho que tem sequer relevância pra gente, que não estamos na pele deles ali e também é um exercício pra nós entendermos que a notícia que é legal é a notícia que agrega valor pra nós, né? Não que fica fazendo fofoca de coisas que não nos dizem respeito. Então, é por isso que eu não gosto de passar esse tipo de notícia pra frente. E quando acaba a bagunça, que é o caso aqui do Chris com a banda, né? Do Slipkart e o Corey Taylor ali, eu acho que vale a pena contar aqui, ó. Acabou a bagunça, acabou a briga, vamos seguir em frente numa boa, né? Então, é assim que eu penso, beleza? São as notícias curtinhas de hoje, que eu considerei aqui relevantes. A gente volta com o Overcast, com o Overnews amanhã, beleza? E hoje à noite a gente tem o nosso Pocket, então nos vemos daqui a pouco, beleza? Um grande abraço e até mais!